2020 foi um ano de mudanças e adaptações que pegou a todos de surpresa. Mas tudo passa. E por aqui, esse não foi um ano perdido. Juntas, juntos e juntos, nós descobrimos as profundezas da experiência humana nas páginas dos livros. Mergulhamos na cultura de países distantes e viajamos sem sair de casa. Aprendemos sobre coragem e empatia. E celebramos nossas origens. O ano que está acabando nos exigiu mais resistência que nunca. Por sorte, descobrimos que não estamos sozinhos. Na verdade, descobrimos que nunca estivemos tão próximos. O amor pelos livros é o que nos une. E ser parte dessa comunidade nos faz mais fortes. Em 2021, seguiremos provando que a leitura conecta. E de que a literatura pode ser pauta de todas as conversas. Que o próximo ano venha repleto de esperança e muitas experiências literárias. Um abraço mais forte do mundo, de toda a equipe TEG.